Tem visto muita gente do Nordeste aqui falando, ah, precisa melhorar as vendas pro Nordeste. Gente, quem não tá na região Sul e Sudeste tem que estar em Lauro de Freitas, tá bom? Não existe como competir, principalmente se o seu produto passa de R$ 79,00, porque o teu frete é muito caro, entendeu? O teu frete fica mais alto ainda pra fazer. E mesmo assim, estar em Lauro de Freitas não significa que você vai ter o melhor preço pra São Paulo, que afinal quem tá em Cajamar tá a uma hora de São Paulo. Então naturalmente vai ter uma competitividade, mas perante ao Norte e Nordeste, região Centro-Oeste, você vai estar extremamente agressivo. É o movimento que o Rodrigão Lago, que tá aí, por exemplo, no YouTube, que é aluno nosso do Alta, ele mesmo já compartilhou, que depois que ele foi pro Full, a venda dele aumentou. Por quê? Ele tá em Salvador, cara. Ele tá numa baita cidade. E agora ele tá em Lauro de Freitas, então ele sentiu essa diferença. Ah, mas isso é injusto ou é justo? Gente, tem gente saindo da fronteira da Argentina pra vir botar produto no Fufirut em São Paulo. Eu tenho aluno em Sergipe, a gente tem aluno lá em Aracaju, a galera botando produto em São Paulo pra poder vender mais, botando produto em Lauro de Freitas pra poder vender mais. Então isso daí não é uma escolha do Meli, na minha visão, é uma escolha do compradora, onde tem a maior demanda de compra. E o Meli ainda tem fomentado as regiões onde tinha pouca compra, como a movimentação de Lauro de Freitas faz. Entendeu? Então assim, a gente tem que sair desse ponto, né? A gente tem que sair dessa questão. Cara, você precisa levar leve, você conseguir agendar a agenda, tá? Conseguir uma coleta grátis, legal. Ah, mas eu vou tirar outra que eu não consegui. Cara, você tem que planejar, tá? A gente já tá falando em planejamento. Eu tenho envio pro dia 11 de maio, já agendado. Porque eu sei que não tem data, então não adianta eu ficar esperando. A gente tem a média, pelo menos eu garanto curva A. Então tem lógica pra isso. O que tá acontecendo no mercado é que quem dá sorte tá perdendo espaço. Eu tenho falado isso há muito tempo. Quem conta com a sorte tem perdido espaço. Então estudem, se esforcem, analisem, evoluam. Acompanhem o André, acompanhem a gente, acompanhem outras pessoas que geram bom conteúdo e que é um conteúdo sem magia, né? Um conteúdo realmente verdadeiro, tá? Então evoluam. A gente precisa ser melhor gestor pra conseguir brigar na data do fui, etc. Tchau, tchau.